Tem bastante? O que você tem bastante, sandália? Vem cá, me dá um... Cicília, pera, fazendo conta. Para de fazer conta, garra bebe. Para de fazer conta. Ó, me dá um exemplo, Cicília. Quanto custava essa sandália? Você lembra? Essa sandália? A sandália custava R$320,00. E agora quanto está? Está R$35,00, porque eu só tenho três farras. Caramba! Não, essa aqui, mas você tem uma infinidade de modelos. Fala uma que você tem bastante. Não, estamos fazendo farra, aproveita que ela está de roupa clara. Essa, por exemplo, custa R$35,00. Essa R$35,00. Você vendia por quanto? Por R$130,00. R$130,00. A gente tem muito desconto. Vamos falar o seguinte? Para, larga essa calculadora. Tudo isso que vocês viram para o celular não vai ficar sem dúvida. Só vai ficar sem dúvida. Ó, Cicília da Yellow, o que que tem? Três lojas. Shopping Guatemi? Oscar Freire e Mário Ferraz. Mas a produção... A promoção é só para Mário Ferraz. Mário Ferraz. Fechado. Topei. Ela vai fazer um negócio, eu sei que vocês já sabem, que é de arrebentar a boca do balão, como ela faz todos os anos, uma vez por ano. Uma vez por ano a gente está... Uma vez por ano a gente está... Geral Estócio, Estócio da Cris. Deixa eu apresentar a vocês, Papai Noel. Ela fez um negócio de Papai Noel. Vocês não vão acreditar. Vamos começar por aqui e acabar ali? Vamos. Frank, vem na olhada aqui. Eu acho que vocês já sabem o preço desse sapato. Mas eu vou repetir, vem cá. Quanto custava um sapato desse? Custava 288. É um sapato de couro super transado. Você quer falar alguma coisa sobre o modelo dele? Não, é de pelica. Clássico. É um sapato super gostoso. E você precisa botar no peito assim, tipo... Tem algum defeito? Você vê que é a diferença. Não tem defeito nenhum. É troca de coleção. É simplesmente tudo o que os números têm, assim, 5, 6, eu não posso botar em todos os olhos. Então é só isso. É o que sobrou dessa coleção de 99. 98 e 99 está mudando. Está mudando e a gente está zerando. É lógico que com a crise tem que ficou alguma coisa a mais do que ficava nos outros anos. Então, nós também... É o famoso saldo de balanço, é isso? É. Legal. Então, ó, 75. 70 reais. 70, 70. Tudo que está aqui é 70. E eu não posso te discote. Qualquer sapato que você tiver dentro aqui, 70 reais. Olha esse sapato. 70 reais, ó. São todos os sapatos. Olha aqui, lindo. Maravilhoso. É um sapato yellow cake, é um sapato super transado, furrado. Feito à mão, é tudo feito à mão. Gustava quanto esse? Você lembra? Esse 360. Também está por 60. Olha, está saindo. Dá licença, vem cá, ó. Presta atenção no que eu estou falando. Não perca essa, porque é uma por ano. É coisa de Papai Noel. Vou dar outro exemplo para você. 70 reais, é um sapato de o que que é isso aqui mesmo? É um sapato de casa, é um sapato à mão. Dá uma olhada, olha o forro. Olha o detalhe, eu vou pôr bem na luz para você ver, ó. Está vendo? Todo forrado, feito à mão. Custava quanto? Esse custava 310. Agora está por 70 reais. 70 reais. Agora, e as sapatilhas de 35? Nós vamos lá, vem cá, vem cá. Calma. É que lá tem pouquinho, eu tenho que avisar logo. É o que está ali, hein? Aqui são as sandálias. Sandálias é o seguinte, essa sandálias aqui era 300 e paulada, agora está por 35 reais. Só tem essas que estão vendo aqui. Essas todas que estão vendo aí. Essa tem bastante? Essa tem... É, bastante não. Tudo tem pouco. Essas daqui tem uns 10, 20, 40, mas tem muita coisa. 35 reais que estava 130, mais ou menos. Vamos lá, isso aqui, ó. Como é que chama isso? Isso é babuxa. Babuxa. Quanto custava uma babuxa dessa? Forrada, está vendo? Tem. Agora está por 95 reais. Essas são 95, são super atuais. Os fornos são delas, está usando. É tudo que você pode sair e usar e... Pegado, tem mais, tem mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, para, para, para. Isso está na promoção? Não, esse não. Esse não. Paga. Esse aqui nem vai estar na loja. Não, aquele... O que é esse aqui? Isso aqui são as regatas, sobraram, que a turma ainda vai usar. É? É, super atuais. Vai por quase? Vai por 45. 45 reais. Mas são de laica, tricô e laica. Legal. Todos esses moccacetes que vocês estão vendo aqui, só tem esse? Não tem mais? Esses tem bastante. Tem bastante? É, 45 reais. Olha, todos ficados, hein? Tem mais esse moccacete? A toa que não tinha? Tem mais. Tem mais. Solta aí. Ah, bom. Não tem mais. Não, esses são uma moccacete, mas são bastante. Lindo, não é? Posso falar? Olha a sandália aqui. Um pouquinho. Não tem que pensar que vai pegar o moccacete. 45 reais. É bonitinho. Arruma mais, não é? Tem mais também embaixo? Tem mais moccacete embaixo. Não é por um pouco, não. Não arruma mais, não, é? Não, é? Eu vou ver, recolher tudo o que tiver e a gente... Repete, chega um pouquinho mais. É, eu... Olha... Sandália de 35 reais. Vai dando uma geral, hein? Legal. Gostei. O que mais? Vamos ver o que mais. Pode falar. Olha as sapatilhas dessas, olha o número que está falando. Isso tem bastante? Tem bastante. Tem mesmo? Deixa eu confirmar. Tem bastante? Isso tem. Pronto. Quanto custava? Quanto custava? R$ 288, R$ 320. E quanto custa agora? R$ 420. E agora nós estamos fazendo tudo por R$ 70. Tudo por R$ 70? E o que é esses 35 reais? Isso daqui é tudo 35. As sapatilhas. Essas sapatilhas, a gente tem bastante as sapatilhas. 35 reais. O que é bastante? Ah, bastante deve ser uns... R$ 250 a baixo, por aí, né? Por aí? É, por aí. Tem numeração, tem cor, tem modelo. Tem numeração, tem muito 36, muito 36. Não, olha isso aqui, ó. Super clássico, legal. Clássico. 35 reais. Inteirinha porrada, tá vendo? Peito na mão. E é camurça de cabra, hein? Camurça de cabra, sola de couro. 35 reais. Nunca mais na sua vida. Enquanto nós estamos gravando aqui, está 5 de gente atrás querendo comprar, mas não pode. Só pode comprar a partir de agora. 5. 5 reais, sim. 15 reais. Super legal. É mesmo, né? Olha que lindo. Barato, dá licença que eu vou dar uma geral. Olha isso aqui, 15 reais. Gente, como é pesado, hein? Olha aqui, transado. Bom, vamos dar endereço, senhor? Que é do lado de casa. Vem, vamos lá. Tudo isso daqui também, hein? Então vai, vai falando. Esse sapato aqui, vamos lá. Olha, é isso. Bonito, hein? Ó. Esse. Olha aqui, bonita. Aqui, tudo que dá aqui, é pertença. Vem cá. Olha só. Vem cá, vem aqui, senão eu vou ir. Vem aqui. Tudo menos eu é legal. Vem cá. É. Você ganhou muito desse sapato? Vendi. Você tem dó de vender por 70 reais? Ah, na qualidade. Tem que acabar o estoque. É. Você não fica com dó, olha, 70 reais e tal. Eu, tipo, não falava mais que daqui a pouco eu fiz. Tá bom. Olha todas as bolsas. A bolsa, quanto vai custar? A bolsa é 90, 70, 120. Olha aquela... Essa preta aqui... Com esse furo do Vitton, é... 120 reais. Esse sapato é o sapato? Também 70. 70. Esse aqui é verniz, isso aqui? É. Tá, ó. Sapato todinho furado, transado, 70 reais. Olha o modelo dele. Olha, tem botinhas. Isso vai, dá encrenque, hein? Mas é... É muito bom. É muito bom, né? Vai dar briga. Vamos lá, tem mais. Eu quero mostrar mais, eu quero deixar você com a água na boca em casa, olha. Olha esse sapato, que bonito. Que bonito, hein? Esse é o sapato que você usa para trabalhar. Olha que legal. Não, olha, o sapato bem fechadinho, ao mesmo tempo bem aberto. Olha que legal. Esse é o furo 98. E esses são super clássicos. Olha eles de prejuízo. Não, lindo, lindo, maravilhoso. Olha o perfil do sapato. Pensa. Olha o shape dele. O furo também é... É lindo, lindo. Não tem o que falar, é lindo. Olha, olha os tons de marfim que tem também. E esses tem o quarto? Esses estão com os 98. O que tiveram 420 estão com 98. Esses marfim? E esses aqui embaixo são 70 e 35 embaixo. Esse daqui é 70 reais. Olha, gente, reais, viu? Não é dólar. 70 reais. E os de baixo, as sapatilhas? 35. Então, olha, isso aqui é 70 reais? Ou é 35? Não, isso é 70. 70 reais. Olha que safato bonito. 70 reais. Vamos colocar em dólar, então? 35 dólares. Ridículo. Certo ou não? O que mais? Quer essas sandálias de plástico aqui? Essas aí são 12 reais. Vamos usar 10 reais. Vamos dar uma olhada. 22? Tem muita fatência daqui? Só tem 100. 12? Então faz 12, vai. 12 ou 22? Pode fazer 12. 12, igual. Pronto. Tá bom? Yellow Cake, da Cecília. Você não vai se arrepender. Como é que vai se arrepender? Olha, vem aqui. Vai ter gente que vai chegar aqui, vai ter uma placa assim, ó. Fim do estoque, acabou. Vai ter uma placa e aguarda. Já tem gente comprando, hein? Antes da gente começar a promoção. Endereço. É só na rua Mário Ferraz. Vamos repetir três vezes, ó. É só na rua Mário Ferraz. Vamos de novo. 329. É só na Mário Ferraz. Só. Sábado e domingo e a semana toda. Isso aí. Tá bom? Semana toda. Até se acabar o estoque antes, paciência. Vai acabar. Infelizmente. Tá nóis.